Guys, I'm Professor Li at Proficiency. Let me talk about the first conditional. Listen, number one I'll study if they study. Number two we'll go if she goes. Number one Beth will buy a new car if she gets a promotion. Number two if John sees her, he will tell her the truth. Dica da escola Proficiency. Presente pede futuro ou futuro pede presente. Desculpe-me, além de ser português, eu não sei pronunciar Proficiency. Se você quer saber mais, vem para o Proficiency. Telefone 38721482 na rua Apna Gés em Perdizes.